Música A Fundação Hospitalar Alfredo da Mata, desde 2019, está num processo para inserir o hospital em uma gestão tecnológica de governança digital. Recentemente, foi concluída a digitalização dos prontuários, um verdadeiro avanço para os pacientes e servidores da Fundação. O trabalho de modernização levou cerca de nove meses. Mais de 360 mil prontuários de pacientes da instituição foram digitalizados no sistema Ígia, do governo estadual. Estes documentos representam a história de 66 anos da Fundação, que agora estão disponíveis eletronicamente, dando mais rapidez ao trabalho dos servidores e ao atendimento dos pacientes. De acordo com o diretor administrativo financeiro da instituição, Heraldo Lucas, o principal motivo da mudança foi tornar o trabalho da instituição mais ágil, além de colaborar com pesquisas voltadas para a ranceníase. A nossa forma era antiga, vamos dizer, arcaica ainda para hoje o mundo digital, que nós estamos avançando, e não tinha como manter esse sistema funcionando na instituição. A instituição envolve um grande número de pessoas, envolve muitos gastos, muitos espaços que a gente está utilizando para guardar documentação, e atendimento também. Nós queríamos alguma coisa que tornasse muito mais rápido, muito mais efetivo, o atendimento dos nossos pacientes, e desse mais celeridade. Isso é um processo ainda. Nós encerramos agora a segunda etapa, a terceira fase da implantação, que foi a digitalização, e agora nós vamos entrar no nosso processo de atendimento, de melhoria em cada procedimento que nós implantamos. O projeto de digitalização foi conjunto. Envolveu todos os servidores do hospital, que precisaram se adaptar ao novo sistema. Além disso, também foi apoiado por uma emenda parlamentar no valor de R$ 925 mil, de autoria do senador Plínio Valério. A ajuda que eu podia dar ao Fé da Mata, eu me ofereci para fazer aquilo, digitalizar esse documento, que ali está a história, a aprendizagem, as pesquisas, prontuários, tudo o que você possa imaginar no que diz respeito à Ancinise. Então, eu resolvi participar e pude, felizmente, colaborar. E me sinto feliz por isso, por saber que hoje o serviço foi concluído, tudo está digitalizado, além de modernizar, resgatar a história da Ancinise na Amazônia. Isso é muito importante para quem trabalha com isso, para quem vai trabalhar no futuro. Ali está tudo sobre o assunto, a aprendizagem total. Eu me sinto muito feliz com isso. Érico Oliveira para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas. Transcrição e Encontro das Águas Transcrição e Encontro das Águas